Salve, salve rapaziadinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem. Você sabe por quê? Porque eu tô tomando um café. Bem, no último vídeo teve um comentário de um jovem pra eu fazer um react de uma música. Fala, fala, galera! E o comentário do Diego Cardoso, reage a Flip Cave. Cave, não sei se é Cave, acho que é isso. Então vamos reagir a esse som. Flip Cave, não sei nem se Flip é o cantor ou se é o nome da música. Eu acho que Flip é o cantor e Cave é o nome da música. Cave deve ser alguma gíria de trap. Vou até pôr aqui no chat de GPT. Traduza Cave. Será que Cave é alguma tradução? Deixa eu ver. Vamos ver o que o chat de GPT vai falar aqui. Enquanto isso, galera, se você é novo e tá tendo aqui de paraquedas, não sabe quem sou eu ou algo do tipo, esse canal aqui eu vou postar muita coisa, muito tipo de conteúdo, que nem eu sei que tipo de conteúdo vai ser. Mas vai ser conteúdo bom, cara. Conteúdo bom. Cave quer dizer caverna. Vamos lá então. Vamos reagir. Deixa eu pegar o fone aqui, deixar no volume máximo pra mim, pra eu escutar bem a música. Se eu falar um pouco alto o que ocorreu no vídeo passado, não liguem, pois a minha percepção, a minha voz vai ser diferente a partir do que eu escuto a música. Fechou? Vamos lá, galera. Em 3, 2, 1, 0. Let's go. Vamos. Caralho, eu consegui a tatuagem dele aqui. Eu não posso ver tatuagem que ele já dá vontade de fazer. Inclusive o artefago é em contraste dele, que fez assim. Nossa, sei lá. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, mesmo assim que eu tô tão perto, de andar com e tomar no bolso, quantas na cama, por isso vale o esforço. Os me veem o herói do bairro, os me veem ganancioso, sempre que eu multiplico, diminui o meu amor. Às vezes eu sou um monte de tudo pode estar num baseado, yeah. Caralho, negócio de culpa. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Minha garota tá com saudade, tenha tudo bloqueado, garota que eu não olhe pra trás, não. Flip na velocidade, até pode fazer. Vou mostrar. Próximo. Vai. 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 O que é isso? O que é isso? Na qual, isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A screen do Clube O Trio! Imaki! Vai ficar, na minha história, vai ficar macadão, tipo, elas são mesmo. Bagulho é foda, assim, são foda pra caralho. Barulho pra vocês mesmo nessa porra aí. Caralho. Mano, 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 gostei muito, sério mesmo. Eu não conheço esse cantor, o Cave, acho que é assim que deve ser, deve ser o nome dele. Nunca vi ele. Cara, gostei muito, muito mesmo da vibe, que é a música atrás, tá ligado? É um tipo de música que, mano, vou colocar na minha playlist. Gostei que ele dá aquela coisa de um skate, né, no clipe, e ao mesmo tempo na letra que ele fala, de cair, que mesmo caindo, vai se levantar. E, cara, o incrível de quem faz música, os cantores de rap, funk e etc, o mais foda é você reparar nas letras. A letra de um MC, o Cave, que cantou, é basicamente um livro. Um livro mesmo, tipo, você aprende muito, tá ligado? E é algo que realmente as pessoas têm que levar pra vida. mesmo caindo, se levanta, sacode a poeira e segue. É uma filosofia incrível. Cave, me inscrevi aqui no seu canal, tá? Se você for ver esse vídeo, espero que tenha gostado, antes de tudo. Mas ganhou um inscrito, ganhou um novo ouvinte de suas músicas. E que você tem bastante música aqui, tem bastante som. Tem até álbum, né, que você lançou. Tem uma sequência aqui de álbum. E eu vou te ouvir mais, cara. Vou ver aqui umas músicas pra ouvir. Vou depender até fazer react, tá? Fechou? Tem que ser lançou um som novo aqui. Cave, jovem, narco. Quem sabe, né? Hum. Galera, que quiser que eu rea... Que eu faça reação de outras músicas aqui, pode mandar. Comenta aqui muito, muito. Bruno, rea isso aqui, isso aqui. E, cara, pode ser de qualquer coisa. Eu não vou filtrar por hype. Tipo, eu não vou focar em, tipo, mano, eu vou reagir a cantor que é hypado. Pra fazer o react dele, pra poder... Não. Manda aqui, mano. Manda react do cantor da sua rua, do seu bairro. Tá ligado? Que você apoia, você tem que fazer isso. Você aí que conhece algum cantor do seu bairro, da sua rua, da sua zona. Cara, da sua roda. Apoie esse cara. Pega os sons que ele lançou no YouTube. Compartilha no seu Instagram. No status do seu WhatsApp. Manda pra mamãe e pro papai também. Pra ele soltar o som do seu amigo. Ah, mas no amigo... Cara, então... Só dá o like lá no bagulho dele e... Fortalece. Porque você... Às vezes você acha que tá fazendo muito, mas pro cara é... Tipo, é muita coisa. Tá ligado? Bem, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Desse react, reação. E principalmente se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Comenta aqui muito. Comenta aqui muito que eu vou fazer mais vezes. Porque eu tô gostando muito, na verdade. Gostei demais. E a gente levando... Vamos levar esse tipo de vídeo à frente. E você, se quiser... Me chama no Instagram também. Manda lá, mano, reage a isso. Porque, mano, eu sou tão desligado. Tão focado nas coisas que eu faço aqui no dia a dia. Que às vezes eu vou ficar refém. Tipo, nem saber que lançou tal música. A gente tá com dor, tá ligado? Aquela coisa. Às vezes eu vou ser feio de se prevenir. Então, tipo assim... Me manda um direct lá. Mano, lançou essa música aqui. Faz react. Mano, lançou. Vai react. Vai react. Fechou? Tamo junto. É só o começo. E... Um beijo no coração. Tô terminando o café aqui. Puta merda. Tchau. 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 Tchau.